Hoje eu li uma poena de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li uma poena de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Há tão triste aqui Sem teu amor A dor aumenta a solidão Sufoco a cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li uma poena de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Mais uma exclusiva do Ronald Remick Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li uma poena de amor Hoje eu lembrei de você Como eu lembrei de você Como eu lembrei de você Eu vou lembrei de você Eu vou lembrar Pra quem me perguntar Hoje eu lembrei de você Que eu lembrei de você Como eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li uma poena de amor Hoje eu lembrei de você